Hora que melhora Hora que melhora O cristão que aguenta firme Aguenta porque ora Quando a coisa tá feia O tempo não clareia E as forças parecem que vão se acabar Olha bem na palavra Toma força e declara O meu Deus não demora Ele é de cabrinho chá Hora que melhora Hora que melhora Quando o calo apertar Dobre os joelhos e adora Hora que melhora Hora que melhora O cristão que aguenta firme Aguenta porque ora Se a perna bombeia O encarte do rodeia Se a grana do mês Parece que não vai dar Tome a Bíblia na mão Tua fé não é fã O choro dura uma noite Mas a alegria vem pela manhã Hora que melhora Hora que melhora Quando o calo apertar Dobre os joelhos e adora Hora que melhora Hora que melhora O cristão que aguenta firme Aguenta porque ora Hora que melhora Hora que melhora Quando o calo apertar Dobre os joelhos e adora Hora que melhora Hora que melhora O cristão que aguenta firme Aguenta porque ora Hora que melhora